Ela é o motivo dos meus versos E é por ela que ajoelho e rezo É por ela que toda noite peço Paz, amor, saúde e progresso E ela é o motivo dos meus versos E é por ela que ajoelho e rezo É por ela que toda noite peço Paz, amor, saúde e progresso E ela veio do nada e se tornou meu tudo É minha paz, só com ela me encontro nesse mundo Ela veio do nada e se tornou meu tudo É minha paz, só com ela me encontro nesse mundo Só ela foi capaz de me encontrar sem rumo Só ela foi capaz de me guiar sem rumo Só ela foi capaz de me encontrar Só ela foi capaz, capaz, capaz E ela é o motivo dos meus versos E é por ela que ajoelho e rezo É por ela que toda noite peço Paz, amor, saúde e progresso E ela veio do nada e se tornou meu tudo É minha paz, só com ela me encontro nesse mundo Ela veio do nada e se tornou meu tudo É minha paz, só com ela me encontro nesse mundo Só ela foi capaz de me encontrar sem rumo Só ela foi capaz de me guiar sem rumo Só ela foi capaz de me encontrar Só ela foi capaz, capaz, capaz É minha paz, só com ela me encontrar Amém.